Que a Defesa Civil, ela determinou a interdição parcial da Avenida Deusdede de Salgado, avenida importante de Juízo de Fora, e essa interdição foi por conta de uma queda de talude que aconteceu na quarta-feira à noite. A gente falou sobre esse caso ontem aqui na nossa programação, né, que um restaurante precisou ser interditado por conta disso. Deixa eu conversar com o Ramon Chaya, que tem mais informações sobre essa situação. Conta pra nós aí, Ramon. Bom, Boia, essa interdição acontece ali em um trecho entre um hospital particular e uma casa noturna aqui de Juízo de Fora. Segundo a Defesa Civil, essa interdição parcial é necessária porque ainda há riscos de novas quedas por conta da instabilidade do solo. O trânsito está em meia pista no sentido BR-040, Parque da Laginha. E a Prefeitura informou que tem agentes de trânsito ali no local ajudando a controlar a situação, Boia. Tá certo, então?